Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje com mais um vídeo aqui no Playstation 4, vocês já estão vendo aí os jogos grátis da Plus desse mês né, do Strike Vector e o Assassin's Creed Freedom Cry, eu tô um pouco cansado que foi ele comprando um negócio para o Emmanuel correndo. Bom, vamos lá, tô vendo muita gente postando nos grupos aí, nas páginas, que o Just Cause tá liberado de graça, enfim, ele tava, não tá mais, eu acho que foi um bug da PSN, eu consegui pegar ele, agora eu não consigo mais né, quando atualizo a página, ele não aparece mais lá nos gratuitos, certo? Aqui também no Playstation não aparece, mas é gratuito, certo? Mas eu consegui pegar, tá fazendo download, não sei se realmente foi um bug, ou se eles vão atualizar, não sei o que vai acontecer, se eles vão tirar o jogo de quem já pegou, se eles tirar, fazer o que? Paciência né, consegui pegar os dois, quem conseguiu pegar aí, deu sorte, eu vi lá numa postagem lá no grupo, fui lá no site e consegui baixar, né, vou deixar todos os prints pra vocês aí, tá pessoal? Aqui eu tô no Playstation 4, vocês tão vendo aí, antes de clicar aqui, os jogos não carregam, tá vendo que os dois jogos da Plus não carregam? Não sei se isso vai ser atualizado pra você atualizar pro Just Cause, não sei porque tá aparecendo assim, certo? Não tá aparecendo nos jogos gratuitos. No site, como eu já disse, quando atualizo, não aparece mais o Just Cause 3 gratuito, e nem esse Strike Vector também não aparece. Você consegue baixar ele de uma outra forma lá pela página também, mas se você for lá nos jogos gratuitos, onde aparece todos lá, o de Playstation 3, Space Vita, ele não vai aparecer lá. Então não sei se vocês estão corrigindo esse erro, se vão realmente atualizar, eu não sei. Só sei que, vou mostrar aqui pra vocês, o Just Cause tá aqui, tá baixando, certo? Isso aqui é uma mentira, falta 15 minutos, isso aí é mentira, olha o quanto eu tô aumentando. Deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho aqui. Isso aqui é uma mentira, a errada do caramba esse negócio, essa contagem aqui, é um absurdo, tá? Falta 17 minutos que eu vou baixar aquela barrinha, depois tem aquela barrona ali, enorme ali, aquela eternidade, vai ser uns uma semana pra já sair. Enfim, e se eu vir aqui na minha biblioteca também, eu acho que eu consegui pegar o outro também, esse Strike Vector aí. Mas, vamos dar uma olhada aqui, eu acho que ele tá aqui já, viu? Aumentou o número dos jogos ali, ó, o Assassin's Creed, certo? Aqui, cadê o outro também? A gente fica os 3 baixando. E cadê, 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 cadê? E tá aqui, ó, o Strike Vector X tá com cadeado. Tá com cadeado. Então, não sei se realmente, eles vão dar esse jogo ou vão atualizar pro Assassin's Creed 3, porque esse, eu peguei lá pelo site também, ele tá com cadeado. Ah, ele não vai carregar. Não vai carregar, não vai carregar nem a palma. É uma bosta, mano. Puta, como eu odeio esse sistema da Sony, mano. Puta, videogame do X4, é, mano. Videogame bom da porra, mano. Puta console, mas esse serviço da Sony, esse sistema, nossa, é ridículo, é ridículo, é ridículo. Tem gente que defende isso ainda, é isso que eu fico fudido, mano. Eu vejo lá nos grupos lá, eu vi muita gente defendendo a Sony, é, eu pago pra jogar online, pelo serviço online. É isso aqui, o serviço online? Puta, é foda, eu não queria fazer, ficar descolajando, né, mas não dá, olha aí, ó. Quero mostrar um negócio pra vocês, não consigo. Porque esse sistema aqui é horrível, cara, esse sistema aqui da Sony. X4, vamos lá. Não, 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 acho que, eu acho, que eles, não sei, cara, eu não sei que eu acho que eles vão dar o, realmente, o Just Cause 3, ou se eles vão dar o Strike Back. Vector, ou quem pegou o Just Cause 3, não vai conseguir pegar mais esse, que foi o meu caso, é, eu não sei, né, e quem não pegou Just Cause 3 vai pegar esse Strike Vector aí, eu não sei como é que vai ficar, mas eu só quero deixar bem claro que eu acho que foi um bug da PSN, então eles estão arrumando ainda, não sei, mas aí, não consigo mostrar pra vocês, é uma merda, 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 é uma porcaria, lembra essa PSN, puta que, como os caras, defende isso aqui ainda, mano, tá, e meu Just Cause tá baixando, falta 70 minutos, que é uma mentira do caramba, 70 minutos só pra encher a primeira barrinha, né, é isso aqui que os caras defendem, eu vi muito, mas muita gente defendendo, né, a PSN lá no negócio lá, na página lá do Playstation 4 do Brasil, defendendo o que é, nossa, isso aqui, isso aqui, lá, nem vou nem entrar em detalhes não pra não passar raiva, olha aí, 70 minutos só pela primeira barrinha, certo, meu Deus do céu, mano, como é que pode demorar tanto, velho, como é que pode, né, mano, pagar 5, 30 reais na porcaria dessa, pelo menos fosse bom, os downloads, rápido, servidores, fosse bom pra jogar online, mas nem isso, cara, não estaria nem reclamando dos jogos, mas nem os jogos e nem o serviço online é bom, e o pessoal não quer que reclama ainda, então é, é isso aí, galera, eu vou, não vou me estender muito nisso de não, só pra atualizar vocês mesmo, que, quem conseguiu pegar o Just Cause 3, provavelmente não vai conseguir pegar o Strike Vector, porque, você viu lá, que pra mim tá aparecendo cadeado, né, não vou conseguir fazer o download dele, bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, se inscrevam no canal, vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Você é um bicho do caralho!